O Congresso Nacional vai votar amanhã, em sessão conjunta, os vetos do presidente Jair Bolsonaro, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, de fomento à cultura. Os projetos prevêem repasses para estados e municípios. A arte que ganha as ruas, praças, teatros e cinemas é feita por gente que dedica tempo e criatividade para manter viva nossa cultura. Também é assim na literatura, no artesanato e na dança. Mas a arte, como qualquer setor, precisa de incentivo e também de recursos, valores constituídos através de lei. Nessa terça-feira, lá no Congresso Nacional, uma sessão conjunta vai apreciar e tem o poder de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. São recursos importantes vindos de fundos setoriais para dar continuidade a projetos que movimentam a economia. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a lei Aldir Blanc II. O texto previa repasses anuais de R$ 3 bilhões da União para estados e municípios. A proposta desses R$ 3 bilhões é serem recebidos durante cinco anos para que se consiga, na verdade, efetivar um plano nacional de cultura para que a gente não fique nessa peleja, não só... porque é peleja o trabalhador da cultura no Brasil. Então a gente tem um plano, um plano sério, que a gente consiga, com esses recursos, atingir o Estado e os municípios. Já a lei Paulo Gustavo propõe o repasse de R$ 3,8 bilhões para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor cultural. O projeto foi aprovado pelo Senado no fim do ano passado, modificado pela Câmara em fevereiro e aprovado novamente pelo Senado em março, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril deste ano. São leis que foram criadas de uma forma muito responsável. Ela atende todos os critérios institucionais, toda a legislação do país. Depois, a gente teve essa discussão com o setor cultural. Então, no caso, por exemplo, da lei Paulo Gustavo, a gente fez várias reuniões em Minas para discutir a lei, para aprimorar, para adequar a realidade, e a gente conseguiu levantar sugestões que, inclusive, foram incorporadas ao texto da lei, o que nos animou bastante, né? Para que um veto presidencial seja derrubado, são necessários 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. Caso avancem, as duas leis podem ser promulgadas em até 48 horas. O que a gente precisa é de transparência, de democratização, do acesso aos recursos, do fomento. O que a gente precisa é desse apoio da comunidade para nos ajudar a organizar o nosso setor, mas é claro que é um direito da população, inclusive, está no artigo 215 da Constituição. Então, não se sustenta essa justificativa. A gente está com muita esperança de derrubar esses vetos amanhã. Então, vamos lá.